Eu tô tentando puxar o quadro aqui, eu até pensei num nome, é... Adivinhem quem é? Que é um quadro... Você inventou agora, né amiga? Ô, abre aí o look, o quadro pra gente se divertir. Abre o quadro pra gente se divertir. Opa! É pra me adivinhar quem é? Então é o seguinte, ó, a gente tem alguns personagens aqui da vida real e alguns agridei a moda, outros não é tanto. É o Eminem esse, né? Nossa, é negro? Nem deixou eu começar. Que negro, pai. Aqui tá branco, pai. Aqui tá branco, aqui tá branco. Quer adivinhar, hein? Não, vou me ensinar sobre colorismo agora. Eu já sei desse drip aí, é o do Eminem. Ah, é que a imagem já conheço. A imagem tá pixelizada. Nossa, e o que você acha, Tracy? O que você acha que é? Ah, é o Eminem, tá escrito Shade Records atrás. Também, mas esse drip aí é o... Ah, é a cara dele esse drip. Agride ou não agride? Foi ele que fez isso. Na moda, na minha opinião. Não, ó, é porque a cor aqui... Quem sou eu pra ajudar assim do quê? A cor aqui... Porque a foto não tá muito bem resoluída. Não, e é colorismo. Vamos explicar. Resolução. Às vezes a pessoa tem o mesmo... Cala, deixa eu... Tá, fala. Olha só. É. Dei um stop nela. Vocês viram, né? Comanda. Olha só. Aqui, ele pode ser branco como ele pode ser marronzinho. Porque a foto, como vocês podem observar, não tá numa boa qualidade. Então, se não for o Eminem, é o Damon Dash. Ó, mas esse negócio... Nossa! Nunca o Damon Dash por causa do pescoço. Porque ele tem mó cabeção, o Damon Dash. E esse negócio dessa calça, uma pra cima, uma pra baixo? Mas acho que era o Eminem que usava isso, da calça pra cima. E eu acho que a estampa tá gastada ali, ó. Tá gastada a estampa. Não, esse drip aí é... É o Eminem. Not in style. Passa, vamos ver, Luquinho. Quem é? Ah, é o Eminem. Lógico, com essa cara de bunda. Caralho, mano. De lado eu vendo assim pra gente ter aprendendo. Coloca na tela aí, quem puder. Eu vendo aqui assim, ó. Pau, valeu que vocês não falam, tio. Vamos pro próximo. Coloca na tela aí. Taxa 1, trace 0. Quem é? É o offset? Nossa, negrão. Não, esse daí não tá agredindo na mola. Esse daí tá no drip. Ah, ele tá... Nossa, aí é ele? É Julie que chama o nome dele? Jolie, tipo uns caras jamaicanos, mas... Pá, ele tem umas refeições jamaicas. Deve ser o offset. Vamos lá, produção. Tá abordado? O negócio ali é... Ou é o future? Ah, é o da Baby. É o da Baby, é nigeriano também. Tá ali, ó. Nossa, mas agora tem chapéu agrediu. O chapéu agrediu. É, mano. O da Baby parece um personagem do Máscara. É. Se fosse outra pessoa, eu ia elogiar. Mas como é ele, eu vou falar mal. Ah, agora que ele fez aquilo ali... Mas ele até quem tá bonitinho nessa foto de rosto. Off, off. 2x1 pra taxa. Que 2x1 eu errei? Não, no primeiro do... O louco. Ah, é. Não, eu falei que era o offset. É a Cardi. Ela tá com a roupa do Evangelion, mano. É. É o que, Evangelion? É um anime. É a Cardi? As minas se vestem com a roupa assim, ó. É, não sei. Mas só que ela tá com de vestido. Esse drip tá diferente. Tá diferente. Ah, mas já... Ali, pode passar. A tatuagem dá pra ver, ó. A tatuagem dá pra ver, ó. Quem é, sabe. Eu não vi tatuagem. Ah, não reparei. Ah, aqui, o do papão. Isso, é. Mas tá bonito. Acompanhou ela desde que ela fazia o look. Esse salto, mais ou menos, que tem essa rachinha rock'n'roll. É, eu não curto muito isso, pai. Eu acho que a sandália não foi, né? Agrediu ou não agrediu? Não agrediu, porque cabe a Cardi. Ó, tem uma coisa que é assim. Tem o look que é assim, é a cara da pessoa, parça. Em outra pessoa, ela estaria agredindo. Mas tá bem Cardi, esse look. Então, ela tá bem... Pra ela mesma, ela tá ótima. E ela se importou com a máscara, né? É, com essa máscara. Combinando com o abdômen. Ó o cabelinho. O cabelo e a máscara ficou um clima meio ninja. Mortal Kombat, um bagulhinho assim, né? É verdade, né? É verdade. E o outro ali com um Air Force Onezinho. As americanas gostam de fazer a unha do pé bem grande, né? Agredindo, né? Agredindo. As americanas gostam de fazer a unha do pé bem grande, né? Às vezes elas fazem até de acrílico, acredita? Mano, não tá, né? A gente tem que usar um tênis de tamanho maior. Porque, assim, se a minha unha tá no tamanho certo, assim, do... Do tênis. Tipo assim, do dedo, né? Tipo, no limite, já fica ruim no tênis. Mas não mostra seu pé, não, tá? Eu não. Toma cuidado com isso. Toma a minha feita, quebrou minha... Toma cuidado com isso, de mostrar o pé. Por quê? É perigoso? Porque tem um golpe do pé aqui, mano. Pé aqui? Qualquer. Os caras pedem e não pagam? Mas a pessoa entrega antes do cara pagar também? Tem um site só de pé. Ah, eu vou lá? Mas eu já recebi uma mensagem. Dá pra baixar e ficar vendendo pros otários, não? Mas eu perdi depois a mensagem. Ai, adoro. Alguém vai se engajar. É que funciona meio a mês. Você paga metade e metade da foto. Você paga outra metade e outra metade. Só que o problema é que você tem dois pés, né? Caralho. Tipo, você faz a metade de baixo e pra cima. Tipo, o senhor, quanto você faria um pack de pé assim? Dois pés miúdos e um cheio. Ah, eu vendo só por 10 mil também. Quanto? 10 mil? 10 mil vendo fácil. 5 fotos? 5 fotos? Não, uma só. Mentira, eu vendo por 5 até. Uma partidinha com 5 fotos? É bom fácil, eu só tiraria muito barato. 5 eu já vendo de boas. Sabe no e-transmão? Por quanto que vocês venderiam um pack de pé aí? Só pra gente fazer um orçamento. Não, mentira. Quem quiser oferecer uns 5 mil, porque agora eu sou famosa. Não, mil reais sem nota e agora? Não, mentira. Quem quiser oferecer uns 20 mil, porque eu sou famosa, é só fazer o pix. Eu faço um book. Mil reais sem nota e agora? Não, é. Pra nós gastar no baile? Mentira. 20 mil com NF. Mas vai numa festa ali, eu ia gostar. 20 mil com NF, 30 dias. O valor é um com nota fiscal e outro com sem nota. Ó, isso aí. Agora, próximo, próximo. Ah, gente, que isso. Achei nada a ver. Esse corpo parece que tá sujo. Mano, será que é o offset também? Todos os negros, a gente vai falar que é o offset? Ó, tem a luvinha, né? Mas é que o bracinho tá bem entorneadinho pra ser o offset, não? É, mas tá sozinho também pra ser o offset, né? O migos é meio... Nossa, esse sinto dele aí. Mas é a cara de um dos migos. Nossa, mas esse sinto agrediu. Tem um anjo e um... Esse tênis também não... Um... Com... Daí pra agredir, um dois palitos. Eu não tô conseguindo pensar em nenhum outro artista, na verdade. Só o offset. Só o offset. Então vamos no offset aí. Ou o quavo. Vamos ver se o offset ou se não é. Vamos falar o offset aí pra gente acertar. Ah! Travis! Você não era assim. Nossa, agrediu. Meteu esse cinturão, viado. Agrediu de ponta a ponta. Meteu essa. Desculpa, agora você já... E esse amigo sorrindo pra fora. E esse amigo é você, tudo bem. O cara é monstro, ninguém tá falando. Mas esse cinturão foi foda, parça. Nossa, mas o cara tá Van Helsing. O que será que tem dentro do... McLovin. Olha o branco ali, ó. Ele tá... Ele tá preparado pro abate. Ele é louco. Tá louco pra dar um rolê. O que tem dentro do camurça do... Da bag? Do Travis, o N.O. Será que ele fuma baseado? O que tem dentro do camurça do Travis? Ah, deve ter uns becs bolados, faripá. Será? É, mano. Ele tem cara de que rouba o bique. E casa com o baseado também. Acho que ele tem uma vibe de quem não... Ele tem cara que não divide o baseado. É, então. Casa, mano. Bota aliança. É, tem uma vibe de quem não fuma. E se fuma, fuma aquele bem carinho sozinho. Separa o prensado pros amigos. É, então. Leva o prensado pra o rapaziado. Mas ele não se valorizou, não. Tá vendo o gozão. É, também não curti. Ele até tirou o penteado dele, tava escondendo. Produção, vamos pro próximo, produção. É a Doja, já sei. É a Doja. Lady Gaga, Lady Gaga. Fumacinha, muito obrigada por meter o blur ali. Eu já ia imaginar. Foi muito bem colocado. É a Doja, Tasha. Você não assistiu o V&B? Você é burra. Não. Burra não, né? Você é desinformada. Não, não assisti. É. Doja Cat. Eu já perdi o placar. Depois ela tirou essa cadeira e sentou. Eu tô ganhando. É verdade. Eu tô ganhando. Tá 4 a 2? E vocês curtiram esse look? Doja Cat. Você curtiu quando você viu esse bagulho da cadeira? Adorei a cara dela, porque ela sempre teve essa vibe engraçada. Vamos ver, então. Olha só. Ai, gente. Ela usou a cadeira de chapéu. Ela é engraçadinha. Ela gosta de ser engraçada. Mas o conceito com essa... É aquela... Fazer uma graça. Qual que pode ser o conceito? Mas ela é linda, né? É aquele meme lá. Oh my God, she's so crazy. Oh my God. Mas essa saia aí... Ela seria brasileira. É, a saia... E esse salto aí desvalorizou também. Eu não gosto de salto. Eu acho que esse salto... Ou era a saia ou o salto, né? Essa saia nesse comprimento não fica bom com essa saia. O que você acha, Nil? Mas ela usou um outro look nesse dia que foi top. Nil, você usaria... E com a meia calça, né? Porque ela tá de meia calça. O que? Usaria ela ou o quê? Usaria o quê? A saia? Não. Meu drip não combina, parça. Meu drip não combina. Só assim, ó. A única saia que eu usaria é de samurai. Porque daí é aquela que você coloca até o chapéu. E, mano, o espado do lado... Ela tá com uma espadinha. Ah, mas o que você quis dizer? Que pra você usar uma saia, você tem que esconder o rosto? Então... Não, não. É porque combina. Não, mano. Porque combina. Chapéuzinho e saia. Obrigada. Mas não é bem uma saia. Obrigada por se explicar mesmo. Nossa, o menino suou aqui. O menino suou. Não, eu já tava pronto. Já tá pronto. Ah, nasci pronto. Vamos pra próxima. A Tati falou que ela tá ganhando. Ah, esse é o Neo? Nossa. Cal boy, cal boy. Ou é o Ale? Será que é o Ale? O que é isso? Onde é de tal? Não, calma aí. Ou é o Acon? Sei lá quem é. Nossa, que essa ação. É, Tati. O Acon é bem mais alto. Esse daí parece que ele tá... Galera do fulbóio. É o Neo ou é o... Galopando no... É o Elfo galopote? É o Elfo galopote? Ele tá de galopero, mano. Pode ser o Big Boy. Pode ser... Não, tá magrinho. O Big Boy tem uma... Mas tem uma época que o Big Boy ficou magrinho. E o André 3000? Não, não é o André 3000. Eles tiveram uma época bem doidinha. Não é André 3000 com esse queixo. Quando ele tava com a Erika Badu, ele ficou com... Nossa, mas... Agora eu tô curiosa pra saber quem é. É o Neo ou é o Ale por causa desse queixo? Eu acho que é o Ale. O Ale. Mostra aí quem é a família. Ih, como eu não pensei nesse cara. É que eu lembrava que ele existia. O chapéu só piorou todas as histórias. Eu só não pensei. Ele é o mais capô de todos. É que eu não lembrava que ele existia. Isso aí, nossa, muito feio. Só podia ser ele com essa roupa. Milaien. Ai, ranço. Sério? Mas por quê? Esse aí é o Chaves. Esse é o Chaves. Esse é o... É o Agostinho. É o Agostinho. Cara, olha a textura, a textura. É o Chaves. É o Chaves. Ele é o maior rap do Brasil no momento. É o Agostinho Carrara. É o Héctor Bonilha. É o Héctor Bonilha. Olha a textura, mano. É o Agostinho. Quem é esse que você tá falando? É o Barney. Agostinho Carrara. Cuidado aí, velho. Ixi, cadê o... O quê? Vê aí na geladeira aí. O quê que você olhou feio pro Willa M lá? Você explica que você fica fazendo careta pros outros? Pai, se você tem que se explicar, eu acho. Nossa, eu vou ter que explicar todas as fofocas que eu li. É, mano. Ela assiste reality show. É lógico. As pessoas vão falar assim... Nossa, que desumilde. Ela fazendo um cara feia pro cara. Não é? É. Então se isso explica. É. Vou aprender. Eu queria mais... Não, mas assim, teve uma música que ele fez que me fez odiar ele pra sempre. Sim, amiga. Não, eu não odeio ele. Tem coisa que ele faz que é foda. Vai que amanhã ele pede pra trabalhar comigo, né? Ele é mal famoso. É, eu vou trabalhar. Nossa, não, mas não é pra... Não. Enfim. Mentira. Mas ele fez uma música pra India Love. Nossa, é horrorosa. Eita. E a menina era uma enfrujadora maior rica. Mais um ponto pra mim. Maior rica não, mas uma famosa. Aí ela resolveu virar rapper. Aí, tipo assim, mano, se você vai montar um artista, você vai escolher um escritor foda, fazer um beat foda. Se a menina não tem o talento, mas ela tem dinheiro, até a Black Shark ela fez os sons da hora. Entendeu? Porque você bota no escritor foda. Aquela outra lá que batia na mãe lá. Inclusive, quem quiser que eu escreva pra vocês, vem com dinheiro. Também a compositora dela é uma pretona foda e as músicas dela estão choradas. Não, aí ele fez uma música horrenda pra ela. Ela já não tem carisma pra ser cantora. Aí ele fez uma música horrível. E ele tava em... Acho que ela era a artista dele. Não, coitada nada, que ela é riquíssima. Só foi esculachadinha pelos fãs, porque... Ele ferrou ela, né? Deixou ela... Ah, mas ela é bonita, né, mano? O bagulho é esse. No final ela pensa, pelo menos eu sou bonita. É, mas teve muito dislike, tipo, péssima citação. Ah, não sei, achei que ele não se esforçou. É. Nossa. Nossa, não. Cineasta ou não... É o Justin Bieber. Cineasta ou não, todo mundo já vê essa cena. Traumatizada, assim. É o melhor comediante do Brasil. Fotografada na nossa mente. Eu tenho uma teoria. Qual? Que assim, a Dureg, ela tava num hype. Até o nego digo usar a Dureg. Depois você pode perceber... Ele defamou. Que ninguém mais usou Dureg. Quem usa Dureg, tipo, usa, mas não tá mais assim. É, foi a morte da Dureg e o nego de... Nossa, gente. Não, vamos lançar de novo. Vamos lançar de novo. Gente, é tantas coisas erradas que é melhor a gente falar só o que tá certo aí nessa foto. E o que que tá certo? A cozinha é muito bonita. Eu acho que o bagulho deve ser tipo sobrevivência, né? Tem bastante colheres. Chega uma hora que acaba todas as roupas e aí você fica o Léo. Aí você usa todas de novo. Não, já lembrou de BBB que eu passei muita raiva. Eu quero que passe essa imagem. Ah, não. Agora o último, hein? Nossa. Frozen, Frozen. É muito difícil. Oxi. Mas assim, é do rap mesmo? Ah, não parece. Essa não é do rap. Com esse vestido de noiva, vai casar. Com esse vestido de crente. Vai casar. Senhora? Alguém vai casar. Não, nada contra, mas é um pouquinho crente, né, gente? Quem será que é? A Cláudia Raia? Será, mãe? Eu acho que tá a cara de Cláudia Raia. Nossa. Deus é mais. Corai, a mulher mais corajosa do Brasil. Nossa, tira essa foto que vai cair vírus. Ai, gente, me deu... Tira, tira, tira. É a última. Calma, minha pressão. Calma, meu Deus me livre. Nossa. A mulher mais corajosa do Brasil. Imagina ele estar com esse velho. Nossa, ô. Pelo amor de Deus, vocês não fazem isso daí, não, velho. Vocês não fazem isso aí, não, velho. Se eu errar, a minha letra foi por causa dessa foto. Foi por causa disso. Até revirou o estômago aqui. Nossa, minha pressão tá baixando. Você que tá aí com nós no chat, mano. Desculpa isso aí, viu? Esse mal entendido aí, viu? Sabe, minha tropa, tá curtindo o corte? Então não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a conversa completa no canal oficial do Rap Falando, que o link tá na descrição. Tô te esperando lá, tá bom?